Olá, alunos do nono ano! Hoje nós vamos ter a aula 3 de matemática. Eu sou a professora Julie, vamos começar. Então, a gente ainda está fazendo a nossa revisão do conjunto dos números. A gente viu conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros e hoje a gente vai ver do conjunto dos números racionais, certo? Então, o objetivo da nossa aula de hoje vai ser recordar o conjunto dos números racionais, os números que fazem parte desse conjunto e a maneira correta de representá-los, ok? Os materiais que você vai precisar vão ser caderno, caneta, lápis e borracha. Então, caderno e caneta para anotar as informações importantes e lápis e borracha para resolver os exercícios. A representação do conjunto dos números racionais, ela é feita por esse símbolo aqui, que é um Q com alguns risquinhos extras ali. Quando vocês forem escrever no caderno, vocês podem escrever dessa maneira aqui. Colocam Q com um risquinho extra aqui ou até mesmo assim, usando este Q aqui, ok? Tanto faz. Só não esqueçam de fazer esse risquinho a mais aqui, porque daí é uma representação, é um símbolo matemático e não somente a letra do alfabeto Q, ok? Esse conjunto, a gente pode dizer que ele é formado, então, pelos números que podem ser escritos na forma de fração com o numerador inteiro e o denominador inteiro diferente de zero. Isso a gente representa, usando a linguagem matemática, a gente vai usar esse monte de informação aqui nova, certo? Nova mais ou menos, porque a gente já viu isso ano passado, mas vamos dar uma revisada. Então, conjunto dos números racionais, nada mais é do que este Qzinho ali, eu vou abrir ele com colchetes, certo? Então, eu tenho aqui um número racional, vai ser representado, então, por uma forma AB de fração, né? Porque eu falei ali que eles são formados por números que podem ser representados na forma de fração. Então, por uma fração AB, sendo que o A é um número inteiro e o B é um número inteiro com B diferente de zero. Então, lendo isso de forma matemática, eu vou dizer que assim, ó, o conjunto dos números racionais é formado por AB tal que, então, essa barrinha aqui significa tal que, A pertence aos inteiros, B pertence aos inteiros com B diferente de zero. Então, esse símbolo ali do igual cortado ao meio é um símbolo de diferente, certo? Então, isso é uma representação matemática do que a gente escreveu no slide anterior. Agora, vamos ver alguns exemplos de números racionais. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Um terço, três quintos, dois, treze oitavos, zero, menos sete quartos, menos nove e seis sobre sete, ou seis sétimos. Só que tá meio confuso. A gente não viu que tinha que ser alguma coisa de negócio de fração? O número inteiro tinha que ser representado na forma de fração. Tá, então, o que que esse dois, esse zero e esse menos nove estão fazendo aqui? Todos esses números aqui, eles são racionais, mas nem todos estão escritos na forma de fração. Mas isso não significa, então, que eles não serão racionais. Por quê? Porque eu consigo escrever eles na forma de uma fração. Então, lembrem-se que se eu dividir qualquer número por um, eu vou continuar tendo esse mesmo número. Então, se eu fizer dois divididos por um, eu continuo tendo dois. E o um é, ele se adequa à definição ali do conjunto dos números naturais. Eu não posso ter dividido por zero, mas por um eu posso. O zero é a mesma coisa, eu posso fazer zero divididos por um. E o menos nove, mesma coisa, menos nove divididos por um. Reparem que esses números aqui, eles são naturais e o menos nove é um número inteiro, certo? Mas eles também são racionais. Então, é o que a prof falou ali. Eles podem ser escritos na forma de fração. Não é obrigatório que eles sejam uma fração. Eu só digo que eles podem ser escritos dessa maneira. Então, qualquer número dividido por um, resulta nele mesmo. Por isso que eu posso escrever qualquer um desses números em uma forma de fração. E aí, a gente chega numa conclusão aqui. Que qualquer número natural, ou qualquer número inteiro, também vai ser um número racional. Porque se eu posso pegar qualquer número natural e dividir por um, transformo ele num número racional. Se eu posso pegar qualquer número inteiro e dividir por um, transformo ele num número racional. Então, por isso que eu posso dizer que todo natural ou inteiro é um número racional, que é o que a gente vai ver aqui. Todo número inteiro também é um número racional. E isso significa, então, que o z está contido dentro dos racionais. Ou seja, o z, o conjunto dos números inteiros, está contido dentro do conjunto dos números racionais. Ok? Se eu chego nessa conclusão, vamos pensar. Eu sei que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Se o conjunto dos números inteiros está dentro dos números racionais, então eu posso dizer que os naturais também está dentro do conjunto dos números inteiros. Por isso, eu posso dizer que n também está contido em q. Ou seja, usando o diagrama aqui para visualizar, eu sei que o n está aqui, os inteiros estão em volta do n, ou seja, o n está dentro dos inteiros, e o z está dentro dos racionais. Ou seja, os dois estão todos dentro dos racionais. Por isso que eu posso dizer que tanto um número natural quanto um número inteiro também é um número racional. Ok? Agora, principais características do conjunto dos números racionais. Há infinitos números racionais, porque mesma coisa que a gente viu na última aula. Eu posso ter infinitos números racionais, porque eu sempre posso ter um antecessor e um sucessor de um número racional. Porque eu sempre vou ter um maior do que ele ou um menor do que ele, e isso faz com que ele seja infinito. Ok? Todo número decimal exato é um número racional. Então, o que é um decimal exato, para quem não lembra? Decimal exato é aquele número com vírgula que termina. Certo? Então, o número é 0,25. Acabou ali. Esse número é um número racional. Beleza? Por que eu posso dizer que ele é um número racional? Porque eu consigo escrever ele na forma de uma fração. Certo? Veja os exemplos aqui. 7,6 eu posso escrever na forma da fração 76 sobre 100. 0,5 eu posso escrever na forma da fração 1 sobre 2. E menos 12,8 eu posso escrever na forma da fração menos 128 sobre 10. Certo? Agora, toda dízima periódica é um número racional. O que é dízima periódica, para quem não lembra? Dízima periódica é aquele número que você escreve e depois da vírgula ele sempre se repete. Ok? Ele pode repetir um número só ou ele pode repetir dois números ou até mais números. Mas ele tem uma sequência. Ele vai ser sempre repetir essa mesma quantidade de números. Certo? Essa é a chamada dízima periódica. E ela é também um número racional. Por que? Porque eu também posso escrever ela na forma de uma fração. Então eu tenho alguns exemplos aqui. 0,444444444, que é nada mais do que a fração 4 nonos. 0,33333, que nada mais é do que a fração 1 terço. E menos 0,3444444, também é a fração, menos 31 sobre 90. Então todos esses ali são números racionais. Certo? Quando a gente fala de quantidade de números racionais, a gente pensa que a maioria dos números que a gente usa são números racionais. Ok? Nós vamos ver na próxima aula o conjunto dos números irracionais e reais. E lá a gente vai ver quais números não são racionais. Mas vocês vão ver que são bem pouquinhos. Então a maioria dos números que a gente trabalha na matemática são números racionais. Ok? Outra característica importante. A representação de um número racional é sempre um decimal exato ou uma dízima periódica. Como que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Eu vou ter ou uma fração, certo? Porque eu vou escrever essa fração. Ou eu vou ter um decimal exato para representar esse número. ou eu vou ter uma dízima periódica. Ah, mas pode ser um número inteiro. Sim, mas daí seria um número inteiro. Ok? Estou falando dos números que são somente racionais. Então eu tenho que um número somente racional vai ser uma fração, um decimal exato ou uma dízima periódica. Ou seja, 4,3 que eu posso representar sobre 46 sobre 10. 43 sobre 10, desculpa. 0,25 que nada mais é do que 25 sobre 100, que eu posso ainda simplificar e ter 1 quarto. E 0,2766666 que nada mais é do que a fração, menos 83 sobre 300, certo? Então a representação de um número racional vai ser sempre uma dízima periódica ou um decimal exato. Sempre que eu dividir uma fração ali vai ser um desses dois valores. Ok? Lembrando que para eu encontrar o decimal de uma fração, eu só tenho que dividir o valor que está em cima, ou seja, o meu numerador, dividido pelo meu denominador, que é o valor que está embaixo da minha fração. Então, se eu fizer essa divisão, eu vou encontrar, então, o meu decimal do meu número racional. Vai ser um decimal exato ou uma dízima periódica. Ok? Então vamos juntar tudo o que a gente estudou até agora. Naturais, inteiros e racionais, certo? Os três conjuntos que a gente viu. Se eu pegar esse diagrama aqui e observar todos os números que eu tenho neles. Então vamos lá. Começando com o conjunto dos números naturais, que é o conjunto que está ali no vermelho. Eu tenho os números 0, 1, 2, 3, 4, 5. Está certo que ele continua, que é só uma representação de algum deles. Ok? Todos esses números são naturais. Se eu for pegar agora quais são os números inteiros. Os números inteiros são aqueles que estão dentro do círculo verde. Então os números inteiros vão ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. E também 0, 1, 2, 3, 4, 5, que são os naturais que estão dentro do verde também. Ok? Por último, nós temos o conjunto, então, que nós vimos agora dos números racionais. Esse conjunto nada mais é do que os números ali com vírgula que a gente estudou. Menos 0,422, menos 0,02, 1,5, 0,8, menos 1,55, 9,6, 1 terço e menos 3,4. Além desses, todos os inteiros naturais que nós já falamos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. E 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, dentro dos inteiros estão os naturais. E dentro dos racionais estão os inteiros juntamente com os naturais. Ok? Espero que vocês tenham entendido da aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, revisem o material escrito que vocês têm. Revisem o vídeo, qualquer coisa, vocês voltam, param, anotam as informações que vocês acharem importantes. Certo? Revisem isso com calma, para vocês poderem seguir nas próximas aulas com mais confiança e com o conteúdo mais certinho na cabeça de vocês. Vejo vocês na próxima aula.